a letra sei assim que ele tava né é o seu tá logo logo eu vou pôr ele para funcionar aqui tá já tá conectado lá e a fonte conectada e a letra C eu vou pôr ele para arrumar primeiro para me conseguir ligar na minha placa ali tá tá ok meu amigo